A vida vai ser bonita e com o tempo eu volto a sorrir E se ontem você fechou, sei que amanhã não vai viver sem mim Não sei porque você já foi, atravessou o meu lugar E se o dia sim já foi, mais fácil de aceitar E mesmo se você mudar, devolta, não adianta mais Agora que você quebrou, aquilo que não vai voltar Já nos meus olhos, hoje percebo que nada foi em vão O sol que abre, larga as janelas do coração Eu sei que a vida vai ser bonita e com o tempo eu volto a sorrir E se ontem você fechou, sei que amanhã não vai viver sem mim Não sei porque você já foi, atravessou o meu lugar Eu digo que assim já foi, mais fácil de aceitar E mesmo se você mudar, devolta, não adianta mais Agora que você quebrou, aquilo que não vai voltar